E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá Tudo que é abalável será abalado E o reino eterno de Cristo prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá Tudo que é abalável será abalado E o reino eterno de Cristo prevalecerá Para sempre Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Arrependei-vos de crer de um evangelho Arrependei-vos de crer de um evangelho Pois em breve Jesus vem para reinar Deixe o homem vá os seus caminhos E o pecador as suas obras Pois em breve Jesus vem para as nações julgar Ele vem Ele vem Ele vem E sua justiça prevalecerá Ele vem Ele vem E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar E sua justiça prevalecerá E sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar E sua justiça prevalecerá 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 Aleluia! 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 Obrigada.